Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é o Curitius Pro Vídeos. Galera, vim trazer pra vocês hoje como criar um servidor de Nomad. É muito simples, não é nada difícil de configurar nem nada, não é igual o Unturned, que você precisa criar um atalho e tudo mais. É muito mais simples, o único problema é você abrir a porta do modem como sempre. Eu tive que abrir a porta do meu modem, não adianta me perguntar na descrição como faz pra abrir a porta do meu modem, porque eu não sei qual que é o seu modem e você tem que dar uma olhada no Google, galera, pra você ver. Não é difícil, vai ver tudo isso em vídeo de tutorial de como abrir porta e tudo mais, vai ter tudo lá. Então, não se preocupe com isso que deve ter no YouTube, beleza? Então, bora pro vídeo pra poder abrir o servidor de Nomad. Primeiramente, o que você vai ter que fazer? Abrir o jogo, você vai vir aqui, ó, Host Server, ok? Clica aqui, ele vai abrir esta pasta. Nesta pasta aqui que você vai configurar, você vai vir aqui em Nomad Server e aqui que está o seu servidor, beleza? Então, o que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, tem Start Bet, ok? Eu estou utilizando o Notepad++, está na descrição o link pra download, ok? Eu acho ele muito melhor e muito mais organizado pra fazer. Você pode usar o Notepad normal, pode usar o bloco de notas normal, mas eu vou usar o Notepad++, ok? Então, se você quiser, você vai vir aqui, ó, e vai Edit with Notepad++. Eu vou usar esse aqui. O outro é só você pegar e abrir no Notepad++. Deixa eu abrir com o Notepad++ pra vocês dar uma olhada aqui. O jeito fácil de fazer isso aqui é só você jogar pra cima dele, beleza? É só você pegar isso aqui, ó, e joga pra cá que vai aparecer tudo certinho, beleza? Você pode configurar por aqui, eu vou usar o Notepad++, como eu já falei pra vocês, que eu prefiro ele muito mais, beleza? Então, beleza, como é que faz pra configurar? Aqui que está o teu servidor. O teu nome do teu servidor aqui, ó, Name, nome do teu servidor, é estilo de configurar o Antony 2.0, o Antony 3.0, configurar o servidor lá, é bem simples. Aqui está teu nome, você coloca o nome do seu servidor, vou colocar aqui, você põe vídeos, vídeos, ok? Aqui a porta do servidor é essa porta que você vai ter que liberar lá no seu modem, ok? Então, vai lá, libera essa porta, 5, 1, 2, 7, beleza? O slot de players pode até, não sei quanto, já vi servidor com 100 players ali, mas eu vou colocar 10 players normal, básico, ok? A versão eu não vou modificar, provavelmente ela vai atualizar, toda vez que atualizar o jogo vai ter que atualizar o seu servidor, você vai ter que fazer tudo isso aqui, acho que de volta, mas sempre vai atualizar, sempre mantendo isso aqui atualizado. Estamos nessa versão aqui, o jogo continua sendo mantido atualizado, então, password, você coloca qual que você quiser, eu vou colocar 5578, só pra colocar, beleza? Aqui você vai vir em salvar, ou no notepad você vem aqui e salva, deixa eu copiar isso aqui e colocar lá no... Aqui, você vai vir aqui e salva, e pode fechar isso aqui, ok? Não, ok, ok, tá certo isso aqui, ok, beleza. Agora aqui, tá pronto o meu servidor? Tecnicamente tá, é só você startar ele, se tiver aberto as portas e tudo mais, mas eu quero modificar como é que ele tá, os loots, a vida dos zumbis e tudo mais, então você vai vir aqui em server config, eu vou abrir pelo notepad também, mais, mais, dá pra abrir pelo notepad normal, você vem aqui, clica aqui, abre pelo bloco de notas, eu vou abrir pelo notepad mais, mais, que é muito mais organizado, beleza? Então tá aqui, mínimo de zumbi damage, você coloca aqui quantos você quer, aqui o máximo, normal zumbi, a vida do zumbi normal, 40 de vida, uma flechada na cabeça mata, zumbi stalker, a vida do zumbi stalker, 10, tive aqui mais a arma do zumbi, 65, o colete, né, proteção do zumbi, a vida do veado, é um veadinho que vocês vão ver aí durante os vídeos que eu vou trazendo, vocês vão ver no mapa mesmo, que eu confundi isso aqui umas 5 vezes com o player, ele passa correndo com tudo, você coloca aqui, total de zumbis no servidor, 70, você pode aumentar muito, colocar um monte de zumbi no servidor pra ficar mais difícil, total de viado no servidor, 40, você pode aumentar isso aqui também, você escolhe aqui, ó, loot, você quer normal, long normal ou high, mais loot, menos loot ou normal, se você for aumentar o número de zumbis, eu acho que eu aconselho você a colocar em high também o loot, beleza? Pra colocar mais loot, daí, admin password, você coloca aqui o senha do DM, beleza? Que eu não sei pra que vai servir isso aqui, ok? Salva isso aqui, eu vou colocar aqui no, vou colocar 200 zumbis, 200 zumbis, salva isso aqui e pode abrir teu servidor, beleza? Como é que faz pra abrir? Você vai voltar aqui nessa pasta e vai startar aqui o bat, ok? Clica duas vezes aqui, ele startou, beleza, tá carregando tudo mais, deixa eu jogar isso aqui pra outra tela, beleza, carregou tudo certinho, agora eu vou entrar aqui no servidor, vocês vão ver, provavelmente vai dar um erro, Ah, tá aqui meu servidor, 5578, vamos ver se vai dar erro, File2Connect, 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 ok, deu esse erro, por quê? Você vai ter que conectar diretamente, provavelmente, eu não sei porque que dá esse erro pra mim, pra mim deu esse erro, eu tenho que conectar diretamente, você vai entrar no site que vai estar na descrição aí do vídeo, que é o meuip.com.br, você vai pegar o seu IP lá no site e vai colar aqui embaixo, ok? Você vai colocar o seu IP, dois pontos e a porta do servidor, que é 5127, você vai lá e clica aqui, ó, Direct Connect, ok? Clica aqui, coloca a senha aqui do servidor e dá um ok. Pronto, tô no meu servidor aqui, tranquilamente, não sei quanto é que eu tô de FPS ainda, mas acho que porque a imagem é assim, tá horrível o meu FPS, não sei, na tela cheia. E aqui vai ter 200 zumbis, vai ter um, se eu colocar mais luz, vai ter mais luz e tudo mais. Você pode deixar ele em público pra 10 pessoas, pra 15 pessoas, pra 100 pessoas, sei lá pra quantas pessoas aguentam esse servidor. Mas aí, ou só pros seus amigos, que é tranquilo. Dá pra jogar via ramache? Eu não sei se dá pra jogar via ramache, galera, eu acho que dá, provavelmente dá. Mas... Daí você não precisa abrir as portas do teu modem, mas eu prefiro jogar assim, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, qualquer dúvida deixe nos comentários, que eu respondo assim que puder. Demorou? Então, se gostou do vídeo com vocês, se inscreve no canal, fico no vídeo e compartilhe nas suas redes sociais se for possível. E até o próximo vídeo, galera. Aqui é um abraço e fui! Ah, galera, e pra fechar seu servidor, você vem aqui, aperta Q e aperta Enter e Enter. Ele salva, dá shutdown e tudo mais, beleza? Então é isso, fui! Até o próximo vídeo, galera! Transcrição e Legendas por Q e Legendas por Q e Legendas por Quintal Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal